tudo bom pessoal hoje mais um passeio aqui agora por montevideo ok então vamos passar hoje pelo mercado do porto ele é um dos símbolos da cidade tá ele fica na área portuária da cidade então é um lugar que vocês devem visitar é um dos símbolos da cidade e ele é relativamente perto ali do centro histórico de montevideo então é em torno de 15 minutos caminhando ali você vai do mercado do porto ali até a região aí da cidade do centro histórico ali onde você vai ter a praça da independência e entre outros pontos turísticos tá então o mercado do porto ele é um lugar né que você tem que ir quando for visitar montevideo a inauguração dele aconteceu em 1868 né o mercado é muito antigo e a estrutura dele ele foi construída no século 19 na inglaterra e naquele período é o mercado por muito tempo ele foi o mercado do porto ele foi um ele vendia mais frutas e verduras né mas no entanto como foram mudando ali de lugares né essas essas quitandas podemos dizer assim o mercado ele acabou hoje se tornando ali uma região é gastronômica de montevideo aliás uma das regiões provavelmente mais gastronômicas da cidade né e o foco principal é nas carnes ali né no caso dos assados nós chamamos aí de assados né então é você pode ir lá e encontrar qualquer tipo de assado né e o prato principal é a parrilhada que é uma grande travessa que possui diversos tipos de carne tá e também você tem uma bebida lá que você pode encontrar muito famosa chamada médio e médio que parece uma mistura de champanhe e vinho branco tá bom você chegar cedo no mercado tá ele só ele abre as 10 até as 4 da tarde e evite andar ali à noite região apesar de ser montevideo ser tranquilo tomem cuidado tá bom e montevideo uma cidade cara e tomem cuidado ali e podem utilizar o cartão de crédito ali para fazer é as compras né inclusive ali pode sair até mais em conta para vocês ok então essas dessas dicas aí é e bom se prepare o bolso tá porque é uma cidade cara tá bom e assim em torno aí você vai gastar no mínimo de 80 reais até 150 reais no mercado do porto tá mas vale a pena aí pessoal porque é sempre bom né comer carne ainda mais aqui no uruguai que é um país aí que serência em carne tá bom espero que vocês tenham gostado tá bom e também curtam nossos vídeos aí se inscrevam no canal até mais